difícil para o Santos e o Cícero arriscou de longe, de fora da área nenhuma chance para o Rafael defender, o Santos faz 1x0 no Bragandino aqui pela esquerda e o Gabigol tira do goleiro para fazer Santos 2x0 lançamento do Cícero, que viu o Hildo em velocidade, mais uma vez um grande lançamento dele o Hildo fez certo, olhou para a área, jogou a bola no chão e a chegada do Gabriel, percebendo isso em trozamento Santos, ele construiu a jogada, Cici e o Giovani, ele tira do goleiro para fazer 3x0 bela ultrapassagem do Cici, dá a opção, recebe a bola, devolve para ele com um bom passe e define muito bem o Giovani, realmente o Santos no segundo tempo é o quarto do Santos em cima do Bragandino 4x0 você viu que o Damião se movimenta, deixa o espaço no meio de campo para a entrada dos meias e o Giovani aproveitou bem, finalizou bem mais uma vez e o Leandro Damião, bota o pé direito para fazer o quinto do Santos e depois os jogadores do Santos foram